A Europa está sacrificando suas florestas antigas Os governos apostam bilhões na queima de madeira para energia verde O Times foi fundo em uma das florestas mais antigas do continente Para rastrear o custo oculto Essa matéria foi publicada no dia 7 de setembro de 2022 Ou seja, é um conteúdo não tão recente Porém, é deste ano e foi publicado alguns meses atrás E nós vamos comentá-lo aqui no canal Especulando os Fatos Tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá A gente vê, pessoal, que essa questão do desmatamento É muito enfatizado aqui no nosso Brasil Por exemplo, vamos analisar uma questão da mídia Que, neste caso aqui, foi omissa Não falou absolutamente nada Pelo menos isso aconteceu aqui no Brasil Que nem em outros países Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos A mídia, digamos assim, pessoal Ela não é tão caruda de esconder esse tipo de informação Ainda mais quando eles falam tanto Da questão clima Vocês sabem do que eu estou falando Das mudanças, do aquecimento Posso ficar toda hora falando da palavrinha aqui Clima, papapá Porque o YouTube é sensível a algumas verdades Inclusive ele censura determinados assuntos Aqui na plataforma, pessoal Então a gente tem que tomar bastante cuidado Então é por isso que a gente, às vezes, não pronuncia Determinadas palavras na hora que está fazendo o vídeo aqui Ou a gente tenta fazer algum tipo de trocadilho Beleza? Mas a gente vê a omissão, por exemplo, da mídia brasileira Porque a gente sabe, por exemplo, que a Amazônia, pessoal Ela está ali, digamos assim, no radar da elite Eles ficam aí criando ONGs Eles ficam ali falando Ah, nós vamos investir aí na ajuda de pesquisas No desmatamento Para combater o desmatamento na Amazônia Todo esse garimpo ilegal que está acontecendo lá E etc Todo esse blá 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 Mas a gente sabe que no fundo No fundo, eles estão comprando a Amazônia Pessoal, a gente sabe que se um dia Entrar alguém que vai tentar fazer alguma coisa Para evitar que esses sujeitos Não invada mais a Amazônia Com essas tais alegações Nós estamos querendo fazer pesquisas Nós estamos ajudando vocês A combater o desmatamento E etc Eles vão se apropriar Do território da Amazônia Eles vão aí Inventar alguma coisa Lá naquela organização Que é a central deles E etc Eles vão enviar militares Para dominar a Amazônia Alguma coisa Eles vão inventar, pessoal Eles vão inventar Tanto que Eles já passam Nas escolas americanas No ensino americano E até mesmo Da Europa Que a Amazônia É patrimônio mundial, pessoal Ela não pertence a ninguém Eles não consideram Que a Amazônia Por exemplo Pertence ao Brasil Vocês estão entendendo Por quê? Eles criam essas falsas narrativas Eles dão ênfase Nessas falsas narrativas, pessoal E faz com que a população Apoie as decisões Dos governantes Dos fantoches Para que Eles tenham Mais legalidade Para tomar Esse tipo de atitude Pessoal De, por exemplo Fazer com que a Amazônia Ela seja ali Digamos Reconhecida Mundialmente Como um patrimônio mundial Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim Tem Uma forte narrativa Por trás Da Amazônia É uma narrativa Que já está sendo Condicionada Há um bom tempo Está sendo Condicionada Há um bom tempo Inclusive Dentro das faculdades Das universidades Dentro do ensino médio Então Esse Digamos assim Esse esquema Essa narrativa Já está sendo Condicionada Há um bom tempo Pessoal Então A mesma mídia brasileira Que fala tanto Em desmatamento Da Amazônia Que criticou tanto O governo Bolsonaro Porque Falou que Ele apoiou Garimpos Ilegais Falou que Ele não estava Combatendo Por exemplo O desmatamento Na Amazônia É a mesma Que se Cala Diante Dessa situação Lá na Europa Não fala Absolutamente Nada Pessoal Porque Esse tipo De assunto Não é tratado Como algo Importante Principalmente Para essas pessoas Que defendem Essa falsa narrativa Das mudanças Do aquecimento Porque as pessoas Vão começar A questionar A especular Vão começar A confrontar Essa falsa narrativa Pessoal Eu creio Que o único jornal Eu estava pesquisando Aqui Para acessar Essa matéria O único jornal Que falou Alguma coisa Pessoal Foi o Estadão Porém Você tem que pagar A grande maioria Das pessoas Não vai pagar Para ler O Estadão A mesma matéria Do The New York Times Eles estavam Republicando Lá Logicamente Estava Toda Traduzida A matéria E etc Mas eles estavam Republicando Lá Pessoal A matéria Ela está Gratuita Aqui No No site Oficial Do The New York Times Vocês estão Entendendo E foi o único Jornal Que falou Digamos assim Das mídias Oficiais Que estava Falando Pessoal Desse evento Que está sendo Realizado Lá na Europa Aí a gente vê Que a mídia Pessoal Ou as mídias Chega a determinado Ponto Que elas não Conseguem mais Omitir A sua Narrativa Ou suas narrativas Pessoal Por exemplo A narrativa Que nós estamos Comentando aqui É das mudanças E do aquecimento Certo Mas chega A determinado Ponto Pessoal Que não dá Para esconder Só que aí Eles começam A liberar A informação O que por exemplo Está acontecendo Lá nas florestas Antigas Da Europa As florestas Ancestrais Eles não conseguem mais Omitir essa informação Só que eles trazem À tona Uma informação Um pouco Tendenciosa Por exemplo Aqui Os governos Apostam bilhões Na queima de madeira Para energia Verde Não Nós estamos aí Cortando árvores Acabando aí Com as florestas Antigas As florestas Ancestrais Porque é para o bem Da sociedade Mas é uma energia Verde É uma energia Limpa A gente pode Fazer isso Cara Mas não bate Com a narrativa Que eles estão defendendo Que é o desmatamento Que é contra Logicamente O desmatamento Vocês estão entendendo Pessoal Não bate A narrativa Deles Aí para Amenizar Um pouco Para enganar As pessoas Eles fazem Essas matérias Tendenciosas Os governos Apostam bilhões Na queima de madeira Para energia verde É a mesma coisa Do L9 Indo lá Para a COP27 Cara Foi de jatinho São pessoas Que defendem Energia limpa Que você deve Trocar o seu carro A combustão Ou seja Gasolina Álcool Diesel Etanol E etc Por um carro elétrico Que o custo É muito maior Pessoal Principalmente Aqui no Brasil Só que o cara Vai de jatinho Que as despesas Pessoal Cara São exorbitantes Foi junto Com o empresário Ainda Tá pessoal Então assim A narrativa Do cara A narrativa Dessas pessoas Não batem Por isso Por isso que eu falo Que é de suma importância A gente entender E se informar Sobre essa questão Das mudanças E do aquecimento Essa falsa narrativa Que já está sendo criada Pessoal Por muito tempo Eles utilizam As mídias Para fazer com que as pessoas Abracem essas falsas narrativas Dão legalidades Para essas falsas narrativas Assinem o contrato Certo E aí Eles dão Ainda mais Autoridades Eles dão Ainda mais Autoridades Para os Para os Seus representantes Os fantoches Aqueles que se dizem Representar o povo Irem lá no congresso No parlamento Certo Criar leis Que vai Controlar A população Por isso que eu falo Também aqui no canal Gente A questão Das mudanças Do aquecimento É controle O objetivo Dessas pessoas É controle Galera Vocês estão entendendo? É controle E levar O número Maior De pessoas Possíveis Ao chiol A perdição Os caras Querem controlar Aquilo que você come Eles querem te deixar doente Eles querem controlar Aonde você vai Como você se veste Eles ficam criando Falsas ideologias Conflitos Raciais Conflitos Culturais Vocês estão entendendo? Pessoal Eles criam A divisão Eles Desinformam As pessoas Eles criam Falsas Religiões Uma delas É Conectadas É Uma Dessas Religiões Né São conectadas As escrituras A bíblia Catolicismo Romano Certo? Catolicismo Romano É uma falsa Religião O protestantismo Ou seja Os evangélicos É uma falsa Religião E aí eles usam A bíblia A palavra Eles distorcem Aquilo que está Nas escrituras Para fazer com que As pessoas Se percam O meu povo Perece Por falta De conhecimento E olha só Pessoal Está aí Olha só Não Mas é tudo Para o bem É tudo Para o bem Da humanidade Para o bem Da sociedade É Energia verde Tá Ó Energia verde Não tem problema Né Aí o cara Que fala Para você O seguinte Ó Você deve Andar de bicicleta Você deve Ir para o seu trabalho É A pé Né Andar quilômetros Aí Até o seu trabalho A pé Porque você É Vai ajudar O planeta A ser mais sustentável Né Você vai estar Praticando aí Liberando Energia verde Né Tá aí Ó Olha o tanto De madeira Que esses Hipócritas Né É Climatorianos Certo Porque eles também Tem até mandamentos É uma religião Eu falo que é uma religião Mas muitos Não acreditam em mim Né Até se desinscreve Aqui do canal Mas é uma religião Eles tem os seus mandamentos Só que É É É É É igual O sistema Religioso Né Eles não Praticam Os mandamentos Que estão Nas escrituras Né Pessoal Na verdade Eles tentam Descredibilizar Os mandamentos Do pai É assim também É Dentro dessa religião Chamada Climatorianos Tá Pessoal Inclusive Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Falando Desses mandamentos Ok Vamos lá Ó Os madeireiros Colheram Essas árvores De uma floresta Protegida E as empilharam Em um caminho É Lamacento No norte Da Romênia Tá Pessoal Eu estou lendo com calma Aqui porque É Pode haver Tá Pessoal Um erro de tradução Porque eu traduzi aqui a página Ok Tá aí ó Olha só a quantidade de madeira Que eles estão cortando Mas é energia verde Energia verde Fica tranquilo Fica tranquila Que é energia verde Tá Os troncos faziam parte De uma Das florestas Mais Ecologicamente Significativas Da Europa É energia verde Fica tranquilo Né Não tem problema Nós Os Rastreamos Enquanto eles Eram carregados Em caminhões Tá aí ó E a mídia ó Caladinha A mídia brasileira ó Caladinha Omissa E ainda Falam que eles São jornalistas Profissionais E que nós Devemos confiar neles Tem como cara Nós confiarmos Na mídia brasileira Principalmente É aquilo que eu falo né meu Pelo menos lá fora Eles não omitem Determinadas Informações Na caruda Meu Eles não omitem Eles soltam Uma informação Logicamente É uma matéria Tendenciosa Eles estão tentando Passar um pano aí Né Um pouco aí É Pra esse absurdo Né Que está acontecendo Lá na Europa Por que que eu tô falando Que é absurdo Porque Eles são hipócritas Eles são hipócritas Pessoal Eu coloco Primeiramente Né Dentro Dentro Logicamente Do plano físico A vida Do ser humano Se é necessário Cortar uma árvore Para fazer com que as pessoas Possam ficar aquecidas Dentro da sua casa Eu sou a favor disso Né Tanto que As pessoas Que viviam na Europa Antigamente Não tinha Toda essa tecnologia Que eles tem hoje De aquecedor E etc Eles cortavam lenha Meu Pra se aquecer Tá Só que O que que eu tô falando aqui É Combatendo Essa falsa narrativa Hipócrita Das mudanças Do aquecimento Eles não praticam Pessoal Eles não Praticam Aquilo que eles falam Diariamente Através Das mídias Oficiais Vocês estão entendendo? Agora Uma pergunta Que eu faço pra vocês Será que realmente Essa madeira É para Ajudar as pessoas Aquecer o lar Dessas pessoas Que estão sofrendo Com esse problema De energia Na Europa Ou é para Coisas fúteis Essa lenha É para Aquecer os Lares Dos europeus É para Fazer comida Ou é para Coisas fúteis A pergunta Que eu faço Pra vocês Fica aí no ar É para Aquecer Os lares Dos europeus Aquecer a comida Fazer o O rango Ou é para Coisas fúteis Por exemplo Internet Né Vamos colocar aqui Ligar o microondas Né Carregar o tablet Carregar o celular Porque se a gente For levar aí Num princípio De sobrevivência Isso aí É coisas fúteis É coisas fúteis Né Agora se for Para ligar Um aquecedor Para ajudar A pessoa Né É A não congelar Dentro da sua Própria casa Aí ok Ou até mesmo Ligar um Um fogão elétrico Para aquecer a comida E etc Aí ok É o meu ponto de vista Tá Vocês podem discordar É o direito De vocês Né Agora para coisas Fúteis Ligar internet Ligar celular Tablet Televisão Né Aí não bate Vocês estão entendendo Tá aí ó Caminhão lotado Aí eles estão Mostrando Tá pessoal A área Que Ou as áreas Na verdade Que foram Desmatadas Ó Ó Ó Ó E eles falam Aqui na matéria Ó Eu não sei se é todo Esse território Eu não consegui entender Mas eu creio que é todo Esse território Tá pessoal Ó Área protegida Áreas Desmatadas Certo Mas é praticamente No mesmo lugar Né cara Não adianta eles quererem Aí passar um pano Olha o buraco Que eles fizeram Aqui cara Meu Vai totalmente Contra a narrativa Deles Das mudanças Do aquecimento Vai totalmente Contra Tá E o caminhão Estava aqui ó Transportando já A madeira Tá Tá aí ó Tava aqui ó Ok Tá aí ó Ó Tava conduzindo já Essa madeira Para a fábrica E conduzindo A uma fábrica Tá vendo Tudo na calada Aí a fábrica Tá Ó Tá aí ó Ok Ó Que tritura Árvores Em serragem Para formar Paletes Tá Tá Ai cara Lamentável né meu Pais de madeira Pais de madeira Como esses São comercializados Em toda a Europa Como uma forma De transformar Resíduos e detritos Em energia verde Mas Só nesta fábrica Os registros Mostram Centenas De remessas De florestas Protegidas No ano passado Tá pessoal Ok Em toda a Europa Central As empresas Estão desmatando Florestas E moendo Árvores Centenárias Em nome Da energia Renovável Né Eles passando paninho Tentando amenizar Ali Na energia Renovável Né Áreas protegidas Os paletes São enviados Para toda a Europa Ocidental Ajudando os países A alcançar Seus compromissos De energia Renovável Certo Vai vendo Pessoal É tudo Para o seu bem Nós estamos Desmatando Né Mas Os paletes Eles estão sendo enviados Para toda a Europa Ocidental Ajudando os países A alcançarem Seus compromissos De energia Renovável Esses caras São uma piada Eles zombam Na nossa cara Né Nós Estamos Desmatando Mas Fica tranquilo Tá Todo esse Sacrifício Das florestas Ancestrais Em centenas De anos Está sendo Feito Para Que a gente Alcança Os nossos Compromissos De energia Renovável A gente Continuarmos Dentro dos padrões Que combatem As mudanças De aquecimento Cara Que hipocrisia É essa Meu Nada disso É ilegal Na verdade É encorajado Por Subsídios De energia verde Mas Na realidade A queima De madeira Pode ser Mais suja Do que A queima De carvão Meu pai Amado Só passando Paninho Eles liberam A informação Mas eles Estão tentando Amenizar Um pouco A queima De madeira Nunca deveria Ser pedra Angular Da estratégia Energética Verde Da União Europeia Quando o bloco Começou a subsidiar A queima de madeira Há mais de uma década Isso foi visto Como um impulso Rápido Para o combustível Renovável E um incentivo Para mover Casas E usinas De energia Para longe Do carvão E do gás Chips E pallets Foram comercializados Como uma maneira De transformar Resíduos De serragem E energia Verde Esses Subsídios Deram origem A um mercado Em expansão A tal ponto Que a madeira É agora A maior fonte De energia Renovável Da Europa Muito A frente Da eólica E solar Então Olha só A tendência Da matéria Energia Renovável Energia Verde É um Desmatamento Mas é para O bem da sociedade É algo que não vai ter Um impacto muito grande E etc Assim a gente pode Continuarmos Com o nosso compromisso Combatendo As mudanças O aquecimento Cara Eu estou tentando Encontrar uma lógica Até agora Para isso Não tem como Se os caras Combatem o desmatamento Essa é uma área É uma área Protegida Certo Por que Eles estão Fazendo isso Por que Eles estão Acabando Com todas Essas árvores Certo E ainda Eles tentam Defender Essa falsa Narrativa O que O que é isso Isso é um absurdo E as pessoas Não conseguem Enxergar É Logicamente Elas não vão Falar nada Porque com certeza Essa madeira Que está sendo Conduzida Para gerar Energia Vai ser para Pagar Internet Vai ser Para pagar O custo De recarregar Um celular De recarregar Um tablet As pessoas Não vão Falar Absolutamente Nada Porque elas estão Dentro do seu Comodismo Fogo Cara Mas hoje À medida que A demanda Aumenta Em meio A uma crise Energética Russa As árvores Inteiras Estão sendo Colhidas Para obter Energia E as evidências Estão se acumulando De que A aposta Da Europa Na madeira Para enfrentar As mudanças Blá 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 Não valeu a pé Lógico que não E não vai Ser favorável A narrativa De vocês As florestas Na Finlândia E na Estônia Por exemplo Antes vistas Como Ativos Chaves Para reduzir O carbono Do ar Agora são A fonte De tanta Exploração Madeireira Que os Chiantistas Do governo As consideram Emissoras De carbono Na Hungria O governo Renunciou As regras De conservação No mês passado Para permitir O aumento Da exploração Madeireira Em florestas Antigas Enquanto As nações Europeias Podem contar A energia Da madeira Para suas metas De energia Limpa A agência De pesquisa Científica Da União Europeia Disse No ano passado Que a queima De madeira Liberou Mais dióxido De carbono Do que teria sido Emitido Se essa energia Viesse De combustíveis Fósseis Nossa Nossa Abre aspas As pessoas Compram Paletes De madeira Pensando Que são Escolhas Sustentáveis Mas na realidade Estão impulsionando A destruição Das últimas Florestas Selvagens Da Europa Disse David Gale Da agência De investigação Ambiental Um grupo De defesa Que Com sede Em Washington Que estudou O uso Da madeira Na Europa Central A indústria Tornou-se Tão grande Que os pesquisadores Não conseguem Acompanhá-la A pesquisa Oficial Da União Europeia Não conseguiu Identificar A fonte De 120 milhões De toneladas Métricas De madeira Usadas Em todo O continente No ano passado Uma lacuna Maior Do que o Tamanho De toda A indústria Madeireira Da Finlândia Os pesquisadores Dizem Que a maior Parte disso Provavelmente Foi queimada Para o Aquecimento E eletricidade Não bate A narrativa Dos sujeitos Eles estão falando Que Pelo que eu estou Entendendo aqui Que a madeira Ela é mais Poluente Do que A própria Produção Por exemplo De energia É a carvão Tá pessoal E aí As pessoas Que Defendem Essa narrativa Das mudanças Do aquecimento Pelo menos Essa Instituição Aqui Que tem sede Lá em Washington Está falando Que isso não é bom Pelo menos Tem alguém Sensato Que defende Essa falsa Narrativa Mas Não concorda Por exemplo Com o que está Acontecendo Lá na Europa E assim Se a gente for Analisar Mesmo Pessoal Toda essa Questão Aqui Que está Acontecendo Na Europa Não bate Com a Narrativa Nas mudanças Do aquecimento Né E eles Estão Mais Preocupados Com a Amazônia Certo Com a Amazônia Porque lá É logicamente Um pedaço De ouro Da terra Do que Com a Própria Europa Porque A Europa Galera Ela não Produz Absolutamente Nada Não tem Ela não é Uma grande Produtora De alimentos Né Então assim Eles não estão Nem aí Não estão Nem aí Pessoal Vocês estão Entendendo Ó Na próxima Semana O parlamento Europeu Está programado Para votar Um projeto De lei Que eliminaria A maioria Dos subsídios Da indústria E proibiria Os países De queimar Árvores Inteiras Para cumprir Suas metas De energia Limpa Apenas A energia Proviniente De resíduos De madeira Com a serragem Seria qualificada Como renovável E por Conseguinte Seria Elegível Para subsídios Mas Vários Governos Europeus Dizem que Agora Não é Hora De se Intrometer Em uma Importante Indústria Indústria De energia Olha só Vocês viram Aqui Mas Vários Governos Europeus Dizem que Agora Não é Hora De se Intrometer Em uma Importante Indústria De energia É lógico Eles não vão Se intrometer Eles vão Ficar sem Energia Se eles Não Cortarem Essas Árvores Quando Eles retomarem A aceleração Da agenda Verde Com certeza Eles vão Começar A inventar Um Mundaréu De leis Tirânicas Para fazer Com que As pessoas Pessoal Sejam Controladas Com aquela Narrativa Nós estamos Salvando O planeta Nós estamos Criando Energia Renovável Energia Limpa Energia Verde Toda essa Balena Que está Sendo Falada Aqui na Matéria Então Vamos lá Com fornecimento De gás E petróleo Russos Em perigo Na república Tcheca Manifestantes Tomaram As ruas Furiosos Com o aumento Dos custos De energia E as autoridades Francesas Alertaram Para os apagões Neste inverno Documentos Internos Mostram Que os países Da Europa Central E Dos países Nórdicos Em particular Estão A esforçar-se Para manter Vivos Os subsídios A madeira O debate É um exemplo Agudo De um dos principais Desafios Que os governos Enfrentam Na luta Contra as mudanças Como equilibrar A urgência De um planeta Em aquecimento Com a necessidade Imediata De empregos Energia E estabilidade Econômica A União Europeia Tem sido líder Na definição De políticas Verdes Mas também Está correndo Para encontrar Fontes de energia À medida Que a Rússia Limita Seu fornecimento De gás Natural Em documentos Que circularam Entre os legisladores Sobre a mudança De regras Proposta A Letônia Alertou Para um possível Impacto negativo Sobre os investimentos E as empresas A Dinamarca Defendeu Que essas decisões Deveriam ser Deixadas Ao critério Dos governos Nacionais Um inverno Sem gás Russo Confiável Para Sobre o debate Você vê Como é a narrativa Dos caras Um joga para o outro Ah não Vamos se intrometer Ah não Deixa que os governos Decidam E etc E aí eles vão ganhando Tempo Eles vão cortando Árvores E etc Quando esse probleminha Passar Né pessoal Eles vão começar Aí Como eu falei Para vocês Criar leis Ou eles vão Criar leis Também E eles vão Continuar Fazendo esse processo A gente está Fazendo isso Aqui Lá perto Da Romênia Numa área Protegida Que não é Para o desmatamento Porque É É É É necessário Para o bem É para o bem Das pessoas É isso Não vai ter um impacto Tão Tão grande Eles vão inventar Alguma coisa Pode ter certeza Eles vão Dar continuidade Na agenda É Do aquecimento Na agenda Das mudanças E você pode Ter certeza É E se você Pode ter certeza Não Não tem problema Alguma coisa Eles vão inventar Alguma narrativa Eles vão inventar Eles vão implementar Na cabeça das pessoas Como eles estão Fazendo aqui Tá Ok Eles vão inventar Pessoal Certo Tá aí Eles não vão Não deixar De 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 Ter aí Uma paralisação Completa Por falta de energia Alguma justificativa Eles vão inventar Ponto final Aí É É uma matéria Bastante extensa Tá pessoal Não vou ler toda a matéria A gente vai ficar Uma hora Aqui Olha É uma matéria Muito grande Eu vou deixar O link dessa matéria Lá no nosso canal Especulando os fatos Sem censura Certo Aí vocês acessem O canal Lá no telegram Vocês podem acessar O link Na descrição Da estreia Tá E aí vocês Lêem A matéria Na íntegra É só vocês Virem aqui Tá vendo Esse tradutor Aqui É um tradutor De páginas Tá pessoal Eu uso O Microsoft O O O navegador Aqui da Microsoft E ele já Dá esse recurso Que você consegue Traduzir A página Tá Do Do idioma Que você tá lendo No caso aqui É o inglês Né Que a página Está fornecendo Para o português Ok Mas assim Cara Meu Eles tentam Passar aí Uma imagem Que Assim Cara Ao mesmo tempo Eles acham Isso errado Porém Com O problema Que está acontecendo Lá na Europa O conflito Que está Acontecendo Lá na Europa Entre o Zezé E aquele país Lá que É frio Para caçamba Vocês sabem Do que eu estou Querendo dizer É necessário Essas medidas Porém Aí eles tentam Justificar ali Também Que não é algo Muito bom Né Porque A madeira Ela é mais poluente Que o carvão Que a energia Eólica Tal E etc Né Todo esse Blá 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 Ok É Para fazer Com que as Pessoas Elas Assim Cara Não veja Isso Como algo Digamos assim Significativo Né Algo Que Que Vai contra A narrativa Das mudanças Né E a gente vê Por exemplo Que as pessoas Elas não estão ligadas Não Cara As pessoas Não estão falando Absolutamente nada E são as mesmas Que defendem A questão Do aquecimento E das mudanças Aqui no Brasil Todo mundo se calou Né Todo mundo se calou Ninguém falou Absolutamente nada Sobre Esse assunto Né É só você procurar Aí na internet Como eu falei Lá no começo da estreia Que você vai ver Ali uma mídia Oficial Ou outra Falando sobre Esse assunto Que Que ocorreu Em setembro Lá na Europa Né E ninguém já está Falando mais nada Tá Só foi essa matéria Aqui do The New York Times Certo E morreu O assunto Ninguém está falando Mais nada Pessoal Mais nada É hipocrisia Demais Dessa galera Né Os mesmos Que falam Né Vamos combater O desmatamento Vamos combater O aquecimento As mudanças Vamos fazer isso Vai a pé Da sua casa Para o seu trabalho Você está Gerando energia verde São mesmo Os mesmos Que pegam Jatinhos E vão para a Copa 27 Falar Sobre as condições Das mudanças Do aquecimento É com esse tipo De pessoa Que nós estamos lidando Pessoal É com esse tipo De pessoa Que nós estamos lidando Lamentavelmente Né E a gente está Está A mercê Aí Desses sujeitos Né O que nós podemos fazer Nesse exato momento É pedir misericórdia Pelo Pai É E Pedir para que Ele nos oriente Né galera A sempre A tomar as decisões Corretas Tá bom pessoal Era isso Que eu queria passar Para vocês Hoje aqui no canal Especulando os fatos Hoje nós teremos Uma live No canal Onde vai estar Participando É Meu amigo e irmão É Aqueira do nada Também meu amigo E irmão Maurício Zirman Tá pessoal Já peço Por gentileza Que vocês Se inscrevam Lá No 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 canal Do Do Nego véio Maurício Zirman No canal Do Aqueira do nada Nós vamos estar Falando De diversos assuntos Aqui no canal Vai ser um tema Praticamente livre Né pessoal A gente vai estar Também falando O que Vem por aí Por exemplo No ano de 2023 O que se esperar De toda Essa movimentação Que aconteceu Aqui no Brasil Que está acontecendo No mundo Né pessoal E eu espero Vocês Às 21 horas Aqui no canal Especulando os fatos Para a gente Se informar Ainda mais Com esses dois irmãos Que Sempre Estão aí Estão aí Se disponibilizando Para estar Aqui no canal Com muito amor Com muito carinho Tá pessoal Beleza Ok E se você chegou Aqui pela recomendação Do youtube Seja bem vindo Se inscreva no canal Ative todas as notificações Deixe seu like Seu dislike Compartilhe aí Nos grupos de whatsapp Telegram Nas redes sociais Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Porque quando vocês Fazem esse Engajamento orgânico Tá pessoal Como eu falei Deixe o like O dislike Comentam Compartilham Vocês estão ajudando O vídeo A ser recomendado Para as pessoas Que não são inscritas Aqui no canal Né A gente já tem O engajamento Da monetização Que é muito importante Também Mas o engajamento Orgânico É importante Que vocês Realizem aqui no canal E é bem fácil É bem rápido Comenta alguma coisa Sei lá O que vocês acharam Vocês concordam Com O que foi falado Aqui no canal O que vocês Podem acrescentar Né O que vocês Podem dizer A mais Do que foi comentado Aqui no canal Fiquem à vontade Lembrando Sempre respeitando O próximo Sempre respeitando O seu irmão Né cara Eu não sou o dono Da verdade Sempre falo aqui no canal Peguem essa informação Aqui Peguem Peguem aí Esse conteúdo Né Entendo que aqui É o O ponto de partida Como ponto de partida E se aprofundem ainda mais Façam suas pesquisas Independentes Eu não sou o dono Da verdade Eu não vou impor Aquilo que eu acredito É Ou enfiar goela abaixo É Aquilo que eu acredito Tá pessoal Isso não existe Ok Beleza Tamo junto E a bíblia A palavra Sempre será A verdade absoluta Ela sempre vai Nos manter conectados Com o pai E com seu filho Yahushua Hamashia Ela vai Nos fortalecer Espiritualmente Meus irmãos Então ela é O nosso filtro Ela é o manual da vida Esse é o entendimento Que eu tenho Beleza Era isso Muito obrigado a todos Shalom E até mais meus irmãos Forte abraço E espero todos vocês Aí às 21 horas Aqui no canal Especulando os fatos Forte abraço Irmãos